Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Conquista e Resultados. Eu sou Gil Carvalho e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês de um assunto muito importante que muita gente procura na internet. É como focar no seu trabalho. E vou apresentar para vocês uma técnica conhecida como técnica Pomodoro. Essa técnica é baseada num tipo de timer, semelhante a esse aqui que vocês estão vendo de um tomate, ok? Vamos em frente então. Essa técnica Pomodoro é um método de gerenciamento de tempo que foi criado por Francesco Cirillo nos anos 90, ou melhor, nos anos 80. A técnica foi nomeada assim após o autor ter utilizado exatamente esses timers no formato de tomate, que é utilizado para a cozinha, ok? Então daí vem o nome Pomodoro, que em italiano quer dizer tomate. E como é que funciona essa técnica? A técnica utiliza um cronômetro para dividir o trabalho em períodos de 25 minutos e esses períodos são chamados de Pomodoros, ok? Muito bem, vamos mostrar isso aqui na prática. Então você escolhe uma tarefa a ser executada, ajusta o Pomodoro, o alarme, para 25 minutos. Então cada espacinho que vocês estão vendo aqui nesse gráfico aqui, em vermelho, é 25 minutos. Você realiza aquela tarefa durante aqueles 25 minutos e dá uma pequena pausa de 5 minutos, de até 5 minutos, mas normalmente de 5 minutos. Após 4 Pomodoros, você dá uma pausa maior de 15 minutos. Então é assim que funciona essa técnica do Pomodoro. Quais são os benefícios dessa técnica? Ela aumenta a concentração, ajuda a criar o hábito de focar em uma atividade, ela cria disciplina de horários, alivia a ansiedade, aumenta o foco e a concentração, diminui as distrações e interrupções, aumenta a consciência das decisões de planejamento, aumenta a sua motivação, aumenta a determinação para alcançar os objetivos, melhora o processo de trabalho e estudo, ajuda a resolver problemas complexos e o tempo se torna um aliado, em vez de ser um inimigo. Incentiva. Quanto mais você utiliza essa técnica, mais você vai querer utilizar. Eu vou para a internet e vou mostrar para vocês alguns sites onde você pode, você tem os cronômetros online, onde você tem apps que podem te ajudar a utilizar essa técnica. Então vamos lá. Bem, o primeiro site que vocês podem visitar é este aqui, que é o The Pomodoro Technique. Aqui você tem todas as informações importantes sobre a técnica. Explica tudo da técnica, como fazer, como utilizar, como incrementar a sua técnica do Pomodoro. Eu não vou entrar em muitos detalhes, é um site que está em inglês, mas você pode ir explorando aqui para descobrir. Agora vamos então mostrar os sites que tem as ferramentas. O primeiro que eu recomendo para vocês é este aqui, focusboosterapp.com. É um site muito legal, ele é bem profissional. Ele tem um aplicativo para gerenciamento chamado Focus Booster App, que eu estou deixando um link aqui abaixo para vocês baixarem a versão desktop. Vocês também podem utilizar a versão aqui online. basta só assinar aqui no site, ele tem uma versão free aqui, que você pode começar aqui, só que ele está limitado a 20 pomodoros, 20 sessões de pomodoros por mês aqui nessa versão do site aqui, a versão online. Vamos entrar no outro site aqui, que é o Tomato Timer. Aqui você vai ver na prática essa questão do Pomodoro aqui, ok? Ele já tem um timer aqui, onde você começa, vou dar um stop aqui, vou resetar. Ele começa em 25 segundos, você dá um start, e deixa ele rolando aqui, aquela ideia, 25 minutos de trabalho bem concentrado, e após 25 minutos você pode dar um intervalo pequeno, aqui de 5 minutos, ou um Long Break, 10 minutos. No caso aqui ele adotou 10 minutos, mas pode ser 15 minutos, ok? Então esse aqui é o Tomato Timer. Bom, indo mais à frente nós temos o Musti, mesma coisa. Ele já vem setado para os 25 minutos, que é o tempo do pomodoros. Você tem aqui o Short Break, 5 minutos. E você tem também aqui o Long Break, que nesse caso aqui ele respeita a técnica, que é 15 minutos. Existe também um outro, que é o Marinara Timer, que ele tem aqui, além do Pomodoro, tem um timer customizado, tem até um timer de cozinha. Eu vou entrar aqui no Pomodoro para vocês verem também. Ele já é mais assim, direto. Você chega aqui, ele já dá o tempo, você manda dar o start do Pomodoro, e aqui ele começa a rodar. E aqui você tem os tipos de campainha que você pode escolher quando o timer acabar, ok? Bem pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostar, eu peço que se inscreva no canal, curta aí o nosso vídeo, compartilhe nas redes sociais, comentem, e também curta a nossa página lá no Facebook, ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!